3, 2, 1 Fala galera, olho falando E hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo e guia de armas de Blacklight Retribution Que eu comecei no vídeo anterior com o Assault Rifle E atendendo a pedidos eu vou fazer da SMG agora, no caso a Sub Machine Gun Vamos pra área de customização Armas Como todo mundo sabe, as SMGs na maioria dos jogos de FPS Ela é usada pra Close Quarter Combat Ou seja, pra combates de curta distância Médio dependendo do caso, mas a maioria das vezes em curta distância Na nova atualização do Assault As SMGs foram um pouco nerfadas Elas perderam um pouco do poder de ataque e da distância que elas tinham anteriormente Então eu vou começar aqui com a primeira pra vocês Essa arma aqui, a Extended Cancelled Contender Ela é uma arma Full Damage Ou seja, já que é de perto E as SMGs é fácil de controlar o Recoil e o Spread Essa aqui se baseia em Full Damage Ela tem 47 de Damage total Se não me engano, 47 é o número máximo que é possível fazer Independente do nível que você esteja Eu estou nível 23 e estou usando, utilizando as peças até meu nível É possível criar customizações um pouco mais equilibradas Mas não com maior dano do que essa Mesmo se você tiver nível 35 ou 40, beleza? Vou mostrar aqui as partes pra você O Receiver é o da Sub Machine Gun, SMG, né? Como a gente chama em BLR O Muzzle Vocês vão usar o Frontier Snuff XS Esse Muzzle ele dá mais 4 pontos de Damage E dá uma zoada um pouco no Spread e no Recoil Porém, é bem pouca a diferença Que eu vou mostrar pra vocês aqui Comparado com o primeiro Comparado com o primeiro Vocês podem ver a diferença aqui É bem pouca no Spread e Recoil Vamos voltar lá Se você não quiser usar esse aqui Pode ser este Aqui que você... No outro vídeo eu fiz do Crane SPR1 Porque eu estava nível 22 E esse novo aqui é do nível 23 Os dois são exatamente a mesma coisa Se você já fez A customização do vídeo anterior Com o Assault Rifle E tem o Crane SP1 SPR1 Você pode usar ele também Pra o da SMG Mas se você não tiver e quiser comprar esse aqui Que eu acho mais bonitinho E tal, pode ser No caso, ele dá bastante Damage Ele dá 4 pontos de Damage E dá uma leve zoadinha Uma baixada no Spread Dá uma baixadinha no Recoil também Dá uma piorada no caso Não abaixa, ele piora O Barrel Eu mesmo do vídeo do Assault Rifle Vocês podem usar o Crane G7 G3 Rev Que ele é um dos melhores Na verdade eu acho que ele é o mais pesado Pra Damage Este também é muito bom Mas ele dá um pouquinho menos de dano E dá uma melhorada no Spread Mas como essa arma é Full Damage Vou usar o Crane G3 Rev Full Damage mesmo Pra você dar 4, no máximo 5 tiros no inimigo E derrubar ele Como é uma arma que tem 750 de Fire Hate É bem fácil de acertar de perto 5 tiros em qualquer inimigo O Magazine, como eu expliquei no outro vídeo Eu estou usando o Extended Magazine No caso o Vulcan STD-04XLS Eu não vou falar o nome completo dessas partes Que elas são modificadas conforme a arma Mas é o Extended Magazine de qualquer arma Eu falei no vídeo anterior Que o Extended Magazine pode ser usado no nível 15 Errado Eu vou já fazer errado aqui Ele é nível 16 Se você tem nível 16 já pode usar ele Porque eu fiz uma build até nível 15 E usei o Extended E esqueci que ele é nível 16 Mas se você já passou do nível 16 E abriu o Extended Eu recomendo ele Ele te dá muito mais munição Deixa eu mostrar aqui pra vocês a diferença Eu teria 30 no Pente E 120 na Bag Com o Extended eu tenho 45 no Pente e 180 Pra uma arma de 750 de Fire Hate Essa munição extra aqui é muita vantagem E a desvantagem dele seria Perder um pouco de velocidade Mas olha aqui Perde bem pouquinho Dá bem diferença De 8.25 iria para 8.36 Se eu tivesse com o Magazine normal Então não vai afetar tanto A sua velocidade de movimentação Usando essa arma aqui O que vai afetar mesmo Essa velocidade Seria a sua armadura Que você está usando no caso Mas isso ficará pra um próximo tutorial Do equipamento da armadura Que você estiver usando O Scope é preferencial Como é uma arma de perto Essa arma aqui Eu estou usando um Scope de 2.0 Que é o OPRL Reflex to Rollo Isso aqui é gosto O Scope é puro gosto Como é uma arma de perto Eu falei Eu estou usando um Scope curto Mas se você tem Esse é 3.0 Ele é bom E ainda dá uma baixada No Scope Que é o Silverwood com o Zelo Tem gente que gosta Mas eu não usaria Nessa arma aqui Que ela tem um Spread maior Porque ela é baseada em dano Tem um outro Scope aqui de perto Que é o Crane X9 Holo Que ele abre já no nível 10 Diga-se de passagem É um dos melhores nesse nível Você ganha acho que no 10 Pra você experimentar também Este aqui eu recomendo também Que é o ONF1 Sight Só que ele dá uma fechada Um pouco na sua visão Tem o Light Sky L3 A in-point Este aqui dá quase nada de zoom É só pra centralizar o tiro mesmo Quando você puxa a mira Stock Dá pra usar o do tutorial anterior De Assault Rifle Que é o Taurox ACP Mod 0 Que eu acho ele excelente Não tem muito o que mudar nele Tem algumas outras opções Deixa eu pegar aqui Pra vocês lerem uma olhadinha Tem o Silverwood BSR Eu gosto dele Só que comparado ao Mod 0 Eu prefiro o Mod 0 Esse aqui O Crane Kog Disse esse também Tem no outro tutorial Também é bom Mas eu vou ficar com O Meu Opa Volta Com o meu Taurox ACP Mod 0 Prefiro ele Se vocês tiverem alguma outra opção Que seja a gosto Quiserem dar uma modificada Nesse meu tutorial aqui Dessa arma É Full Damage Então esse aqui Tá me servindo O Ippontag Usando de Damage Como eu falei Essa arma foi nerfada Ela tá com menos poder de ataque Então eu tô colocando Mais um ponto de dano Utilizando o Destruction Toid Que é a minha Ippontag De Damage Camo Isso aqui é particular Isso aqui cada um Esse camo eu passei Em alguns códigos Se você não pegou Me segue no Twitter Ou no Facebook Do canal Que eu sempre passo Os códigos desses camos E das tags Beleza? Vamos pra segunda Segunda modificação Que eu tenho aqui Essa arma aqui Ela é pra Damage E controle de Speed Ela é mais controlada E ainda tem um pouco De velocidade Nela Ela deixa você correr Um pouquinho melhor Que a outra arma Minter é o mesmo Desculpa Eu tô usando a mesma configuração Ela tem o mesmo Run Speed Porém ela tem um pouco Mais de controle No Speed E no Recoil Pra vocês Vocês podem até dar uma olhada Aqui Vocês podem ver a diferença Ali Dá quase Dá mais de 20 pontos Nos Sprits O Range dela aumenta E ainda fica com Damage bom Que é 44 Então a vantagem dela Principalmente É que você pode usar Um pouco mais longe Do que Essa aqui dá até pra usar Um Mid Range De combate E ainda dá pra usar Algumas partes Que você tem Do outro tutorial Ou do tutorial acima Da arma de cima Também Vamos usar também O Receiver da SMG Como eu falei É um tutorial da SMG O Muzzle É um Frontier Snuff É XS Igual o da arma de cima Por causa Pra garantir Um damage suficiente Pra arma O Barrel É o Vulcan Stalker 1T6 Esse é o melhor Barrel Até nível 15 Não tem Barrel melhor que ele O Briar Rhinom É um ótimo Barrel Mas eu prefiro Que esse aqui Que é mais equilibrado De todos O Magazine O X10 Se você não tiver Nível 16 Pra ele Fique com o teu Normal mesmo Tá Eu prefiro o normal Os outros são Mais frescura Fique com o teu normal Mas pegou nível 16 Use o Extended E essa arma aqui Você consegue fazer Bem tranquilo Tirando o Muzzle Nessa arma aqui Se você não tem Nível suficiente Pra pegar Tá nível 15 Você pode usar O Magazine normal E o Muzzle Normal Normal Que ainda assim Vai ficar uma arma Excelente Muito bem equilibrada Porém Essa arma aqui Eu quero um pouco Mais de damage Então eu coloquei Este Muzzle Pra dar um pouco mais Dar mais dois pontos De damage Comparado ao Muzzle normal Overmatch FBRX E o Magazine Por causa da Garante mais munição No pente E na bag Por causa do Fire rate alto Então você consegue Desperdiçar bastante munição Então Mas é a mesma coisa Você é 4 ou 5 tiros Você já consegue Derrubar alguém Essa aqui tem um pouquinho Mais de range E um pouco mais De controle Nos spread E recoil Essa aqui é Extended Canceled Contender Ficou com o mesmo Nome da de cima Porém dá diferença Só 47 de damage Essa aqui é 44 Mas a diferença está No spread Tanto de mira On Mira off E em movimento Recoil também Vamos lá Magazine O scope Também é preferência Como eu falei O stock É o mesmo stock O Taulex CP mod A Wipontag Tá usando uma de damage Também Pra garantir mais um ponto De damage Como eu falei Essa arma foi um pouco Nerfada No update Oslaught Do BLR Então qualquer pontinho De damage Na SMG Já é lucro E o camo Mesma coisa Se você Quer algum camo legal Eu estou passando Os códigos Desses camos aqui Que o jogo Vai passando Pra gente Mas eu passo Tudo via Twitter E via Facebook Quando eu consigo Passar via vídeo Eu deixo sempre Na descrição Nesse caso aqui Eu estou sem Nenhum código Pra essas Camuflagens Das armas E é isso aí Por enquanto Eu estou Pra gravar Alguns vídeos Com essas Configurações Pra vocês Darem uma olhada Como funciona Cada uma Delas E se você Curtiu O vídeo Do guia De armas Tanto desse Como do Assault Rifle Comente Abaixo Pra mim Se você Se você Quiser Conhecer Algumas Outras Armas A gente Tem Outros Receivers Deixa eu Pegar Os que Eu não Tenho Ali Eu já Tenho O do Sniper Rifle Mas tem Outros O combate Rifle O burst Fire Light Machine Gun AK470 O Heavy Assault Rifle Tem vários Receivers Pra gente Testar E vai Variando Bastante Conforme O Receiver As configurações O do Assault Rifle Da SMG São Bem Parecidos Porque Elas São Armas Próximas Mesmo Mas As Outras Armas Vai Variando E se Você Curtiu Como Eu disse Comente Abaixo Se quiser Ajudar A divulgar O vídeo Clique em Gostei Clique em Favorito Clique em Compartilhar Pra você Mostrar Pros seus Amigos Essas Configurações Principalmente Se eles Jogam Black Light Or Bush Meu Nick Tá aqui Em cima Se Dias Principalmente Por causa Do Vídeo Beleza Vou Ficar Por Aqui Pra Não Ficar Muito Grande Esse Vídeo De Guia Tranquilo Auri Falando E Até